Pega as suas coisas que estão aqui, nesse apartamento você não aumenta mais Onde casa? Oi comadre, chega pra cá Um fazendo um bolo sem deixar o daquilo Sim, tô fazendo aqui um bolinho E aí, qual fofa cada vez? Não é fofa não mulher, meu de ser bom Fala comadre Comadre, a senhora tá sabendo que a gente pode estar rica Ô mulher, só se a gente nascer de novo, viu? É sério, comadre? O banco se tá tá liberando dinheiro? Conversa com o papai dormir, comadre? Já viu o banco dar dinheiro a ninguém? Comadre, a senhora pode ter esquecido o dinheiro lá no banco e nem sabe E agora os bancos estão liberando esse dinheiro Comadre, não tem dinheiro nem pra guardar em banco, imagina pra esquecer A senhora já consultou na internet, deixa de ser cabeça dura Eu não, é capaz de sair a minha dívida que eu esqueci de pagar lá, não de eu Ah, comadre, tá bom, e esse bolo aí, minha irmã, é pra hoje? Não, comadre, esse bolo aqui é pra quem te levar pra escola amanhã Ah, então já vou, até mais, comadre Até, comadre, até